E aí galera, beleza? É hoje eu com vocês, pra hoje galera, nesse próximo vídeo Pessoal, eu estou aqui nesse vídeo aqui Pra dar alguns avisos aí pra vocês Porque eu não tava saindo vídeo aí no canal Então algumas pessoas estranharam aí, né? Por quê? E eu não postei esses vídeos Esses dias aí, vídeo por causa que Eu peguei um Um lado externo aí Que era do meu pai Se ele estiver até vendo esse vídeo aí Salve aí, pai E o nome dele é Márcio E eu peguei o HD externo Dele E então Eu tive que passar Assim, dar mais giga pro PS4 se passei, né? Ele Eu tive que passar os jogos Do PS4 pro HD É por isso que demorou tanto assim Porque demora, pô Tipo, o BF1, 80GB Demorou um dia, véi Pra passar pro HD Tipo, demora pra caraca E aí eu passei vários jogos, entendeu? E por isso que demorou esse tempo todo Mas agora eu já passei todos e Agora o canal vai continuar normal Os vídeos E... É isso aí, galera Continue aí no canal Se inscreva E eu vou ficando por aqui Valeu Falou Fui